EUA PELO Já a cibora vem a pe�. Sem shud. Tá sem shud ? Tá. Eu matem. Uhuhuhohohohohohohohohohohohohohohohohoj Não tem como oque rapaz ? Tá de branco. Tô longe. Parado, ta fora. Aqui Guys 20 na esquerda Você conseguiu sobreviver Deitados os dois Ataque aéreo de prisão em seguida Segura O seu companheiro de equipe foi enviado por colar Ataque aéreo 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 Tem cara no mato ali Deitei Ele deu a cara de novo Eu deitei Derrubado No corpo Finalizado Posso andar Tá andando Tá andando Tô vendo Galpãozão sabe Gás se aproximando Vão pra fora Deitado Deitei os dois Derrubei Ataque aéreo 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 Quê? Acertei a cara O maluco não contou Tá acompanhando a sua posição Na rua Ataque aéreo Ataque aéreo Deitado Caiu o cara Sentido o cacho Morto Contrato Caramba Vocês não cansa Quem? Deitei os dois Faça a fumaça da minha frente